A luz do meu amado Salvador Fez a minha alma viver Num poder e forte resplendor Que enche de gozo e prazer Neste gozo quero sim viver Até chegar ao céu de luz Para contemplar de perto e ver E morar com Jesus Jesus, o resplendor da minha vida A luz mais gloriosa em meu ser Contigo eu tenho paz e achei guarida Foi quem deu a minha alma prazer Contigo, ó Senhor, vou prosseguindo Cantando belos hinos de louvor Até um dia avistar o rosto Do meu querido Salvador A luz do meu amado A luz do meu amado O que e seu amor A luz do meu amado